Há 15 anos, Dona Natália viveu uma experiência nada agradável com a panela de pressão. Segundo ela, o acidente aconteceu após a queda da tampa e uma tentativa de conserto em casa mesmo. O estrago foi enorme. Graças a Deus não tinha ninguém na cozinha, porque se tivesse, o prejuízo tinha sido maior. A tampa voou, o fogão baixou todo, porque ele amassou todo, era um fogão semi-novo. E o feijão espalhou todo, em toda a parede da cozinha. Apesar de acidentes como este serem noticiados, vez ou outra, esse técnico em manutenção de panelas de pressão garante que elas são seguras. Mas alguns cuidados são necessários, principalmente em relação à quantidade de alimento e à válvula de segurança. Nunca encheu demais a panela, certo? E outra coisa é que eles não leem o manual de instrução. Pegou pressão, reduz o fogo. Tenho explicando aqui, ó. Conzimento, fogo alto, até a saída do vapor. Reduz a seguir. Então, geralmente tem essa válvula de segurança na panela. Mas se ela encher demais a panela, às vezes nem isso dá conta. A panela estoura. Nelson alerta também quem utiliza as panelas de pressão industriais. Segundo ele, os acidentes com elas são mais frequentes. Geralmente porque as pessoas costumam usá-las para refogar alguns alimentos de forma errada. Ela está dando explosão por causa disso aqui, ó. O pessoal coloca a panela para refogar, coloca a comida para refogar e não fecha, bota a panela aqui, ó, e não fecha para refogar. Mas o problema é que ela não trava. Aí ela aciona a pressão. Quando ela aciona a pressão, esses dentes não estão travados direito. O que acontece? A pressão acorcha, aí a panela estoura. Outro problema muito comum é quando a panela perde a pressão. Isso acontece quando a tampa ou a base estão com desníveis, quando a borracha amolece ou ainda quando se mantém o fogo alto mesmo depois da panela ter pegado a pressão. Para resolver esses problemas, o indicado é a manutenção realizada por um técnico. Dona Natália sabe bem disso. Então, se houver uma avaria em sua panela de pressão, qualquer um amassado, principalmente na tampa, não tente desamassar em casa, tirar aquele defeito em casa. Leve aos técnicos, porque eles têm aparelhos específicos e eles vão deixar sua tampa de panela de pressão nova do jeito que veio da fábrica. Superado o trauma do acidente, Natália segue utilizando a panela com ainda mais cuidado. Ela garante que segue à risca todas as recomendações do manual de instruções. Até porque, segundo ela, não dá para viver sem a panela de pressão. É indispensável. Eu mesma não dispenso uma panela de pressão. Eu tenho duas e estou precisando ter mais umas duas. Eu tenho uma panela de pressão. Eu tenho uma panela de pressão.